Basta o dente por favor, meu dente. Basta o dente por favor. Basta o dente, meu dente. Ih, olha lá que dentão, meu dente. Basta o dentão, basta o dentão por favor, meu dente. Assim, Felipe, Felipe, dentinho. Caramba, que dentão, meu dente. A língua, a língua. O língua, o língua. Aqui ó, a língua, assim ó. Vai tentar rolar, né? Caramba... Dentinho, dentinho. Que dentão, cara. Que dentão, cara. Que dentão? Que dentão, cara. Oh, 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 quer o chão, cara. Vamos usar. Ele quer ir pro chão. Ele quer ir pro chão. Ele quer ir pro chão. Ele quer pula tudo de novo. Ó a pena. Cadê o Felipe? Ih, pai, cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Felipe tá onde? Ih, não sei. Ih, cadê ele? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe aí, Aline? Eu não. Ih, cadê o Felipe? Ah, u, 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 u. Achou ele aí, escondido. E assim por um carregador, hein? Ai, meu Deus do céu. Com celular e tudo, hein? Ai, meu celular. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu. Não. A bola lá, Felipe. Olha lá a bola. Chega a bola lá. Calma também. Cuida a bola. Calma essa bola amarela pra ele. Calma essa bola amarela lá. Tu vai ganhar. 喝ou a cadeira. Calma a bola, Felipe. Calma a bola, Calma a bola. Quando ele entrou lá, Obrigado.